E o eletrodo revestido, para a gente entender ele, internamente nós temos o metal, que vai se depositar ali no metal base para formar o cordão de solda, e externamente o revestimento. Esse revestimento ele tem uma série de propriedades físicas, químicas e mecânicas que vão ajudar durante a fusão do metal e até mesmo proteção. Proteção contra o que? Contra esse ar que a gente respira. Então durante a solda esse revestimento ele vai se transformar em gás e vai proteger a minha poça de fusão para que não tenha perigo de contaminação. Nós temos diversos tipos de eletrodo revestido no mercado. Eletrodo do tipo rutílico como o E6013, eletrodo do tipo básico como o E7018, eletrodo do tipo celulósico como o E6010, eletrodos mais usados, os mais comuns, vai do E6013 até o E7018. E agora como que eu sei definir o eletrodo revestido? É através da cor dele? Não, é através da nomenclatura. Nós temos uma norma ali americana que ela diz ali o que é cada tipo de eletrodo através dessa nomenclatura. AWS E6013, AWS E6010, AWS E7018. Então existem diversos eletrodos ali com a nomenclatura no mercado. E através dessa nomenclatura nós conseguimos identificar cada eletrodo é específico para cada tipo de material. E agora aqui ao lado nós conseguimos identificar uma tabela especificando sobre todas essas normas do eletrodo revestido. Vamos lá. Então aqui ó, da direita para a esquerda, nós temos aqui a primeira letra aqui, Z. Ela informa o grau de utilização do eletrodo, o seu tipo de revestimento, de 0 a 8. Por exemplo, o 8 é o tipo básico, o 3 é o tipo rutílico, o 0 é o tipo celulósico, também penetração de solda, se é baixa, média ou alta. E a melhor corrente que se comporta, se vai ser em corrente alternada ou corrente contínua. E demais características operacionais. O Y aqui nesse caso, ele indica as posições de soldagem. O 1, por exemplo, é todas as posições. O 2, horizontal e plana. O 3, plana e vertical. E o 4, plana sobre cabeça, horizontal e vertical descendente. Aqui o X, ele vai identificar que o limite mínimo de resistência mecânica a tração do metal de deposição por mil psi ou até mesmo quilograma força milímetros quadrados. E aqui o E é óbvio, eletrodo para soldagem arco elétrico. Então vamos fazer a leitura então desse eletrodo aqui, E7018. Então o 8 nesse caso, ele é revestimento básico, de média penetração. O 1, nós conseguimos soldar em todas as posições. O 70, ele indica a resistência à força de tração mecânica, que nesse caso é de 49 quilograma força milímetro quadrado. E o E, relembrando a eletrodo revestido. O eletrodo E6013, por exemplo, ele possui baixo custo, fácil remoção da escória e também fácil manutenção do arco elétrico. O E7018, ele já é um um pouco mais difícil ali a abertura e manutenção do arco elétrico, porém ele possui poucos respingos durante a solda. O E6010, por exemplo, ele já é um eletrodo de penetração, principalmente indicados para passe de raiz. O eletrodo, depois que nós depositamos ele no metal base, é formado a escória, que é parte desse revestimento depositado durante a solda. Essa escória, ela é fácil de remover quando o cordão está um pouco mais frio. E lembrando, pessoal, sobre o eletrodo revestido, nós precisamos ter uma atenção em relação a ele. Ele precisa estar seco e bem armazenado para a gente ter um êxito ali durante o processo de soldagem com o eletrodo. E agora, depois de toda essa teoria, vamos para a prática para ver como tudo isso funciona. Então, o ideal é que o meu metal base não tenha nenhum tipo de ferrugem, porque senão ele vai acabar se tornando um isolante ali durante o meu curto-circuito. Outra questão é, o eletrodo revestido, ele tem essa parte aqui, ó, não revestida, que é chamada de pega, tá? Então, na hora que nós formos verificar aqui o porta-eletrodo, nós temos aqui as ranhuras. Essas ranhuras, elas são ali definidas para a gente conseguir encaixar essa pega do eletrodo. Então, ele vai auto-fixar ali. Lembrando, essa pega ali é uma parte metálica que vai gerar ali também a circulação dos elétrons. E agora eu vou ensinar para vocês um truque, um cálculo totalmente comercial para a gente identificar ali o quanto de corrente elétrica, a famosa amperagem, eu preciso identificar no meu equipamento para derreter cada bitola de eletrodo. Então, esse cálculo é dado em cima da bitola do eletrodo. Eu vou precisar ali verificar, por exemplo, esse é um eletrodo de 2,5 vezes 40, é chamado fator 40. Esse é um cálculo comercial, é totalmente superdimensionado, onde a gente consegue englobar o eletrodo E6013, até mesmo o eletrodo E7018. para verificar mais ou menos o quanto de corrente elétrica eu vou precisar usar durante o meu processo de soldagem. Então, o eletrodo de bitola 2,5. Vou até ligar o equipamento aqui já. Se nós formos fazer o cálculo aqui, 2,5 vezes 40, encontrei um valor de 100. Então, aproximadamente aqui, 100 amperes é o que eu preciso para derreter esse eletrodo e dar consistência na solda. E para ser mais assertivo, o melhor de tudo é você olhar no catálogo do fabricante do eletrodo revestido, que lá ele vai falar em qual corrente ele melhor vai se comportar e também qual polaridade o meu porto eletrodo ele deve estar. E agora, durante essa prática de soldagem do eletrodo revestido, o ideal é que nós riscamos ele na peça, como se fosse um fósforo ali para abertura do arco elétrico. Depois que a gente abrir o arco, nós vamos deixar aproximadamente ali, entre o eletrodo e o metal base, cerca de 2mm ali. E a chapa que a gente vai soldar, o ideal é que ela tenha a partir de 2mm de espessura.